A Zona Franca de Manaus vai ficar sob o comando do ministro Paulo Guedes, um economista da Escola Liberal, que é contrário a modelos econômicos baseados na concessão de incentivos fiscais. E isso tem preocupado lideranças no nosso polo industrial. As incertezas sobre a Zona Franca de Manaus preocupam dirigentes da indústria local e os sindicalistas. O presidente Jair Bolsonaro decidiu vincular a superintendência da Zona Franca de Manaus ao novo Ministério da Economia, que está sob o comando do ministro Paulo Guedes, um profissional que prega a simplificação do sistema tributário e a redução de impostos. Paulo Guedes é contra modelos econômicos que recebe incentivos fiscais como o modelo Zona Franca. Sem esses incentivos, a Zona Franca, de acordo com especialistas, pode desaparecer em 10 anos, resultando mais de 100 mil pessoas desempregadas em Manaus. O setor metalúrgico emprega em Manaus aproximadamente 80 mil trabalhadores. Só no ano passado, foram abertos 6 mil postos novos. Para este ano, a expectativa é a geração de 8 mil postos de trabalho. Sem os incentivos fiscais, as empresas do setor perdem competitividade e podem deixar o polo industrial. Então esse incentivo tirando vai reduzir praticamente o número de empregos na Zona Franca de Manaus. Eu fico preocupado que o sul do país tem incentivo todo dia. Tem mais incentivo dos carros da Anfave e aqui é esse ataque em cima de nós. O deputado federal José Ricardo, inclusive, é consultor econômico da Zona Franca. Para ele, a redução de 75% no imposto de renda é importante para manter as empresas na região. Mas ele acredita que a prorrogação por mais 5 anos ainda é pouca. Se a gente retira esse incentivo, diminui a vantagem comparativa das empresas caso elas quisessem se instalar em outro lugar. Elas estão em Manaus por causa dos incentivos. Outro setor que seria prejudicado sem a manutenção dos incentivos é o de eletroeletrônicos, o maior do polo industrial de Manaus. As empresas instaladas na Zona Franca de Manaus, sem os incentivos ou com a redução dos incentivos fiscais, elas migrarão para outros países. Dificilmente uma indústria sairá de Manaus e irá se instalar em outra região do país. Foi apresentado na tarde desta quinta-feira o elenco do Manaus Futebol Clube para a temporada de 2019. Entre renovações e contratações, o time já está focado no calendário esportivo deste ano. O presidente de honra do clube, Luiz Mitoso, exibiu com orgulho os novos talentos do Manaus Futebol Clube e comemora a nova fase. Temos que pedir ajuda da torcida. Eu acho que o torcedor voltando aos estádios, a renda que pode ser feita nos estádios, nos jogos, ela pode suprir muito bem a necessidade de qualquer clube, de qualquer time. O clube renovou com alguns jogadores e contratou outros, já pensando no Campeonato Amazonense e na Copa Verde. Conseguimos manter uma boa base. O último jogador que a gente estava tendo uma certa dificuldade era o Hamilton, mas conseguimos também, aos 45 minutos do segundo tempo, conseguir uma renovação com ele. E temos a absoluta certeza que o grupo está bem forte. A contratação do atacante Assisinho é a grande novidade do time este ano. O goleiro bicampeão Jonathan é o mais experiente da equipe e pretende ajudar os colegas que agora integram o time. Sucesso para o time. Olha, o começo de abril, a temporada de liquidações, a meta é atrair os consumidores para zerar os estoques depois das festas de fim de ano. Janeiro, início de ano e de queima de estoque. Apesar da alta demanda registrada no período natalino, muitos objetos ainda estão nas prateleiras e nos depósitos das lojas. Durante o mês de janeiro, todo o comércio da capital estará com promoções e descontos de até 70%. Quem guardou um dinheiro extra vai aproveitar para sair de mãos cheias. E vale tudo para chamar a atenção. Neste shopping da zona centro-sul da capital, as vendedoras usam faixas para atrair clientes. É simplesmente que há uma sobra. Muitas das vezes não sabe a concorrência o que trouxe. Então, nós vamos ter aí confecções vermelhas que já passou do Natal, então fica paralisado. Então, o pessoal começa a queimar o preço. A branca, que é na entrada de ano, também as que ficaram vão fazer preço. Árvores de Natal, pisca-pisca. Quem quiser, compre agora porque o preço é capaz de estar abaixo do custo. Segundo informações da Câmara de Dirigentes Logistas, a expectativa é que com essas liquidações, depois das festas de fim de ano, as vendas cresçam em até 8% e que os comerciantes consigam superar o número do ano passado. Todos os segmentos estão em liquidação. Nesta loja de eletrodomésticos, muitos objetos entraram em promoção. Tudo para agradar o cliente e garantir as vendas. Nós estamos vendendo um pouquinho de cada. Linha branca, elétron, nós temos TVs, temos frisas, fogões, enfim. Uma variedade de produtos para vocês, clientes especiais. Então, eu acredito que quem pesquisar um pouco, correr um pouco mais, verificar, vai ter excelentes preços, podendo fazer uma economia muito boa. E às 10h50 tem o programa da comunidade, o Agora, e Márcia Lasmar já está no estúdio do programa para falar com a gente ao vivo. Bom dia, Márcia. Quais os destaques de hoje? Bom dia, Gabriela Moreno. Um ótimo dia, todo mundo que está acompanhando aqui o nosso Boletim Tempo. Às 10h50, o programa Agora começa e a gente vai trazer notícias de polícia. Três pessoas foram baleadas na tarde de ontem na Avenida Noel Núteos. Entre um dos baleados, um rapaz, um adolescente de apenas 16 anos. E, obviamente, que esse crime tem mais uma vez a característica de acerto de contas pelo tráfico de drogas. A gente está vendo aí a situação, foi lá no cruzamento, olha os envolvidos aí nesse baleamento aí todo, né? A gente está vendo que, infelizmente, todos eles foram feridos. A gente vai trazer esse destaque durante o programa. Vamos também lá para a Compensa, onde três homens foram baleados e um morreu no SPA Joventina Dias. Agora, vejam essa imagem que todos vocês vão acompanhar. Essas são as imagens do Joventina Dias. Olha a situação em frente ao SPA. Funcionários, médicos, outros pacientes todos tiveram que fechar ali as portas do SPA devido à movimentação em frente ao Joventina Dias. Evandro Rocha de Castro, de 33 anos, acabou morrendo. É destaque que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. E olha só outra notícia, infelizmente, de abuso sexual contra crianças e adolescentes. A gente vai trazer aqui um homem de 36 anos é suspeito de abusar sexualmente de uma menina, uma venezuelana, de 10 anos. Ontem mesmo, nós trouxemos aqui no nosso programa da comunidade, do interior do estado, um homem que havia abusado de uma criança de 10 anos, deficiente mental. E a gente vai trazer hoje mais um caso de abuso contra menores de idade. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, às 10h50, no programa Agora Eu Espero Você. Gabriela. Obrigada, Márcia, pelas suas informações. O Boletim em Tempo de hoje fica por aqui, mas não esqueça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais na página do Em Tempo, no Facebook e no YouTube ou no Instagram, arroba TV Em Tempo Online. Você também pode enviar sugestões de pautas através do nosso WhatsApp. O número é 99207-0090. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho